Estamos na reta final da Copa do Mundo. Domingo já é a grande final no Maracanã, no Rio de Janeiro. E é para o Rio de Janeiro que nós vamos falar ao vivo com Thaísa Dias, que está lá no Centro Aberto de Mídia. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Copa do Mundo e Sustentabilidade. Um projeto conhecido como Passaporte Verde sugere 60 roteiros sustentáveis nas 12 cidades que sediam o Mundial. A ideia é unir turismo e respeito ao meio ambiente. Fundado em 1808 pelo então príncipe regente Dom João, o Jardim Botânico oferece um passeio pelo Brasil e pelo mundo. Aqui, os visitantes encontram desde o Pau Brasil, que inspirou o nome do país, até um jardim japonês. Das 1.700 espécies registradas, 70% são estrangeiras e o restante brasileiras. Cachoeiras, lagos e animais completam o cenário. O Jardim Botânico é um dos três pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Perde para o Cristo Redentor e empata com o Pão de Açúcar. Em 2013, um milhão de pessoas passaram por aqui e foram atraídas pela possibilidade de fazer caminhadas, pelo clima gostoso aqui do lugar e também pela diversidade de espécies. Este casal inglês veio ao Brasil por causa da Copa do Mundo, mas decidiu conhecer outros pontos turísticos da cidade. A turista de São Paulo destaca a oportunidade que o torneio traz para divulgar a diversidade natural brasileira. O Jardim Botânico deve estar deixando uma imagem muito boa, porque as pessoas, principalmente europeus, valorizam muito a natureza e aqui no Jardim Botânico ainda a gente tem um bônus para ver macaco e muitos pássaros. O Jardim Botânico é um dos pontos turísticos sugeridos pelo Passaporte Verde, uma campanha do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A ação sugere 60 roteiros sustentáveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Além da página na internet, o Passaporte Verde também está disponível para smartphones. No Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, o PNUMA e o governo federal apresentaram o projeto. Nós estamos num esforço muito grande com o Ministério do Turismo, muito grande, de abrir uma agenda nova sobre turismo sustentável no país. E essa agenda nova de turismo sustentável no Brasil dialoga com esse comportamento do turista. O Passaporte Verde vai nos dar o dado de realidade. Sabe assim, como é que você realmente, se você realmente vai fazer uma trilha no Parque da Tijuca ou não, qual é o perfil, como é que não é estimativo, é concreto. O que aconteceu no grande evento em função dos perfis de turistas, como é que isso se coloca? Da classe A, da classe B, da classe média média, como é que isso se distribuiu no país? Tendo em vista as grandes distâncias, não é fácil a pessoa assistir um jogo em Manaus e no dia seguinte ir para um jogo em Porto Alegre. Então, como é que ele consome o turismo sustentável em Manaus? O Passaporte Verde vai nos dar boas dicas. O Passaporte Verde vai nos dar boas dicas.